Não é aquela questão de cada um trazer uma gotinha d'água para apagar o incêndio, mas se nós todos conseguíssemos trabalhar, cada um fazendo o que lhe compete, cada um sendo responsável por seus atos, cada um tendo respeito pelos demais, cada um conseguisse evitar o incêndio, nós não precisaríamos da gotinha d'água. Então, cada um é responsável pelos seus atos e cada um tem que ter respeito. Eu acho que eu podia concluir com a frase de Capistrano de Abreu, que propôs uma emenda constitucional, uma nova Constituição, com apenas dois artigos. Artigo 1º, todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogados as disposições de contrário.